E aí Caraca, eu não sei o carro que eu escolhi, cara Nem eu também Ah, Osiris Ah, eu peguei o Osiris de novo Osiris, tá bom É o que tem pra hoje Vamos lá então Ah, fantasma não, puta merda Não tinha outro, não tinha Não tinha? Ah, vamos lá, a gente vai ser assim mesmo, cara Eu tô dizendo torno, velho Tenho estante 3.0 Não posso rodar o xing, que pena Porque o cara sabe que o negócio vai ficar tenso, né? Não pode rodar o xing, que eu já bati ali, cara Nossa, o xing é fantasma Não, acredito só isso aí Tu bateu feio, cara Eu digo que você bateu e parece um... Na verdade, você não pode bater no xing se o xing tá mal no tamanho, né? E tá falido, né? E tá falido Tá falido Caraca Eu nem sei que posição eu tô, cara Eu tô esquecendo Tá pagando um monte de pensão também Eu também, né? O cara também exagera, né, cara? Só sobrevive de direitos autorais, royalties Direitos autorais, royalties, cheira pra cacete, fumo pra cacete, gajeiro, como relas pra cacete Não tem dinheiro que resista, né, cara? Ah, mas é vida perfeita, né? É mesmo É, mas olha só, você tem que trabalhar pra isso Ele não trabalha também, você já reparou que ele não trabalha? Você já não percebeu que ele não trabalha mais Você já não percebeu que ele não trabalha mais É, porque você tá fazendo vídeo por YouTube? É, mano, esse clássico não é dinheiro assim, não, cara Ué, quem que ele caiu 905 ali? Você dizia que era corrida da sua marca? É, maluco, essa corrida aqui, só roda isso mesmo? Só roda? Só roda? Só roda Ah, explodiu, filho da mãe Era a tua ali, velho? Ah, deu o expedito Paz! Quem passou reto aqui? Ela tava na cola, mano Tava na cola Caralho, passaram mó desmontada, né? Sempre com essa aqui Quem passou retão ali, cara? Entendi, quem, né? Quem? Quem ou o quê? Caralho, passaram mó retão ali Pô, tem uma lombada ali, cara E se não fosse fantasma, eu ia junto, velho Porque não deu porta-pô Eu perdi o checkpoint aqui, velho, tive que dar ré aqui Cacete Qual posição do padrão é a porta dele? Ah, eu tô... MC, minha posição é MC Ah, que posição, mas... Um ponto pra mim Um ponto pra ti, velho Calma que a corrida não acabou, cara Dele eu vou, na corrida não Não, não Quem que é rosa? Quem que é rosa? Quem que é rosa? Eu, eu Pô, vai perder Não, o carro é vermelho, tá ruim mesmo o divisão Tá ruim, é velhice Tá ruim mesmo, o carro é vermelho Tem que falar de jeito mais sério, né? Tem que vermelho É, você tá melhor do que eu Eu só vejo meu carro porque eu sei que ele tá aqui na tela Mas eu não sei nem a cor do bicho Puta merda Cegueira, cara Cegueira é fogo, cara Isso é muitas drogas É fogo que tá morrendo com a mãe também Só falta Só falta Só falta Pegar mulher igual a ele Tu vai ficar bem Tá em casa Literalmente Caraca, cara Essa corrida aqui Tu só roda, cara Pelo amor de deus, cara Só roda Só roda É, roda, roda É G de tiro Aí Ó, o Bank agora podia dar aquela piscada de propaganda Caraca Agora volta pro outro lado A corrida volta pro outro lado, cara Que legal, não? Caguei, hein? Ó o que aconteceu Mentira que eu voei aqui, não me ferrei Tava quase pegando aqui, galera Se eu contar pra vocês que o Shinks passou de primeira a roleta dele Tu não acredita, não? Olha Eu não acredito Eu não acredito que eu tô atrás de você, cara Eu vou te passar Pô, agora o 3x5 ficou preso na roleta aqui Puta É bom, né? É bom Eu tô em último ainda, só pra constar aí Mais um dia Pô, essa corrida não podia ser nem fantasma Se não fosse fantasma ia ser foda Não sei se ia dar pra terminar se não fosse fantasma Pô, Shinks Pô Vai que Tô em último, mais um dia Nossa Puta, você tem que voltar pelas roletas, meu deus Pô, se tiver que fazer a equipe de novo até lá embaixo, meu marido Ah, perdi, mano Que bota, mano Perdi, mano Não tem problema, mestre Eu também perdi Mas isso aí, eu tô sem dinheiro, mano De você todo mundo espera Eu me ferrei, cara Apesar que eu me ferrei, mas eu ia me dar bem Eu ia roubar bonito ali, cara Do 3x5 todo mundo espera que ele vai perder, né? Pô, que parceiro Ah, eu devia ter dado restart Eu ia pegar Mas o parceiro só fala o quê? 3x5 fala aí pro topo Ah, mas às vezes a realidade dói, né, cara? Machuca, né? Ah, sempre dói, mas tem que ser dito, tem que ser falada Ah, mas a realidade... Alguém tem que falar, né? Alguém tem que falar Vamos ver Padaão tomou o nc 3x5 vai tomar 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 o nc Bom, galera, o lance é o seguinte, cara Nem eu tenho medo de eu nc Nem a padaão vai tomar o nc Padaão vai tomar o nc Padaão vai tomar o nc Ai, 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 ai Puts, viu? Tomei o nc Eu vou gravar essa bosta aqui Vai pro teu canal mesmo, né? Vai, claro que vai, que eu ponho tudo aqui, a corrida eu vou.